Sósteles Cavalcante, as Marias do Brasil merecem viver e amar como outras quaisquer do planeta. Uma gente que ri quando deve chorar, que não vive e apenas aguenta, e a gente não quer mais isso não, cara. É uma música que exalta a força da mulher e pelo conjunto, a da mulher negra em particular, porque também elas e as meninas negras são as principais vítimas de estupro, os números estão aí. E nós queremos um país que ofereça dignidade a essas pessoas. Então, essa música do Milton vem como uma inspiração para que a gente se lembre do que precisa ser feito. E para que a gente possa afastar de nós o horror. E nós vamos. Fiquem certos disso. Olha aqui, eu vou falar assim, vou começar a falar do PL do Estuprador, que é como eu estou chamando, que não merece outro nome. É o PL do Estuprador. E ele é um passo para a captura do país por forças que, Fábio França, sob o pretexto de defender uma religião, de defender uma crença, de defender uma fé, querem mesmo é capturar o Estado. Porque se é liberdade religiosa que essas pessoas advogam, elas não podem impor o seu padrão aos outros. Porque aí não é liberdade. Aí é imposição de uma crença sobre outras crenças e sobre as pessoas que podem não ter aquela convicção. Mas não, cada vez mais, e a existência de uma bancada religiosa evidencia isso? Se existe uma bancada religiosa num poder da república, Então não é religião que se discute ali, porque no máximo, Larissa, se discutiria ali, existem limites, eu estou sendo cerceado na minha religião, na minha fé, na minha convicção, alguma lei está criando limites? Então não, então estou aqui para defender a liberdade religiosa. Mas não é disso que se cuida mais. Defendem-se privilégios econômicos, tributários, Ainda agora nós vimos, nesse episódio todo, a taxação das blusinhas da Larissa e das ferramentas do Vólio Beni, viu, Fábio Franço? Porque o Vólio Beni diz que em casa é uma furadeira para cá, para lá. Ele lida muito com isso, né? Eu também. Sim. Eu sei ver. Contei aqui, Fábio, você não estava. A única vez que fui tocar uma lâmpada aqui, eu provo com curto. Minha mulher falou, sai daí, pelo amor de Deus. Não falou assim com essa energia toda, né? Só me deu um chute. Não, mentira. Ainda a gente viu na história das blusinhas, como foi chamado, o Tarcísio isentou as igrejas da taxa de importação, do ICMS de importação. É captura de poder. É captura de poder. E aí o Sostrines, cavalcante, deputado do PL do Rio de Janeiro, braço do Silas Malafaia no Congresso, ele propôs o nefando, ele propôs o absurdo. Fábio França, se o absurdo passar, então passa qualquer coisa. Vou lá, pressione o Arthur Lira. Você quer nosso apoio? Seu candidato, a presença da Câmara? Quer? Então põe urgência nesse projeto aqui. Põe urgência, não tem comissão, não tem nada, ninguém apresenta, ele está lá. E preste atenção numa coisa. Eu quero chamar a atenção dos meus colegas também, jornalistas. Chamar a atenção, digo, destacar isso que eu vou dizer. Larissa, é muito grave que se equipare a pena de uma mulher que fez aborto depois da 22ª semana. É muito grave que ela tenha uma pena que pode chegar a 20 anos e o estuprador uma pena que pode chegar a 10. É claro que isso é muito grave. Uma pena maior a vítima do que o algóse, Fábio, já se viu. Mas só que aí, o sóstines, fala, não, eu resolvo isso, eu vou e aumento a pena do estuprador também? Vamos fazer. Não, a questão da pena é muito grave, porque demonstra em que conta ele tem a mulher, a vítima, a estuprada. Mas eu vou insistir nesse ponto grave, gravíssimo, mas acima de qualquer coisa imaginável. É a associação que ele propõe entre o Estado que pune e o estuprador. O Estado que pune, na prática, está a serviço do estuprador. O estuprador provoca o Estado que pune. Porque o ato original, seu Fábio França, que resulta naquele aborto com a qual ele quer cadeia, o ato original não é a disposição da mulher de abortar. O ato original é o estupro. Isso é muito sério. Destaquei aqui ontem um parágrafo que ele coloca ali no artigo 124. Se a mulher, Larissa, estiver tão danada, coitada, saiu do estupro, porque vocês imaginam, né, como estupro é ilegal, então, nessas circunstâncias, mesmo que estuprada, depois da 22ª semana, pode ser feita uma clínica clandestina, numa coisa qualquer. Se ela estiver tão ferrada, Larissa, tão destruída, com a saúde tão danada, aí nem precisa cadeia. Aí o sóstilis já se dá por satisfeito. O seu projeto é canalha. O seu projeto é safado. O seu projeto é vigarista. O seu projeto é cruel. O seu projeto é desumano. O seu projeto é sanguinolento. O seu projeto é contra pobre. O seu projeto é contra preto. O seu projeto é contra o povo brasileiro. O seu projeto envergonha a raça humana. O senhor ignora os fatos que eu vou trazer aqui. E, no entanto, vocês vivem disso. O senhor vive de ficar criando esse troço. Nós vamos ver de novo, né, provocando o presidente Lula. O senhor não está preocupado com as meninas, com as mulheres? O senhor não está preocupado com nada. Vocês vivem de criar essas ondas. O senhor combinou isso com o Bolsonaro? O senhor combinou essa pauta com o Bolsonaro? O senhor combinou essa pauta com o Valdemar Costa Neto? Botar urgência nisso. Para que o Nicolas possa ficar fazendo barulho lá na Câmara? Para que a Michelle possa ficar falando em nome de Deus nos seus comícios? Enquanto meninas estupradas estão entregues à própria sorte, à própria miséria, à própria desgraça? E vocês querem que essa mulher seja condenada a ter um filho do homem que está destruindo a sua vida? Que tipo de cristão é o senhor? Cadê Deus na sua proposta? Não está. Essa sua proposta é demoníaca. Que ela pune os inocentes. Ela pune os bons de espírito. Ela preserva os maus. E é, insisto, parte de um plano de captura do Estado brasileiro. O que vocês querem? O senhor quer estatizar as mulheres no Brasil? Tem um seriado que passou, que está por aí, o Handmaid's Tale. Não sei se muita gente viu, né? De uma sociedade imaginária. Não sei se vocês dois viram. Sim, assisti, sim. Uma distopia, como se diz. Uma utopia ao contrário. Um futuro terrível. Em que uma extrema-direita enlouquecida toma o poder. E as mulheres passam a ser fornecedoras de bebês. Elas existem para isso. Não são mais seres dotados. Claro, existem as mulheres das classes superiores, Fábio. Do poder. Essas são as mulheres do poder. Mas se cria, se cria a casta das mulheres reprodutoras. E existem para a glória do poder e a glória do chefe. É isso, Sóstiles? Você inventou a mulher que é uma mala em que se pode depositar o sêmen, fecha, vai nascer ali um bebê e é ela que fica com o bebê. Eu tenho vergonha de olhar para você. Sabe por que eu tenho vergonha de olhar para você? Até de olhar. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Fábio, houve 73 mil e 24 estupros no país denunciados. Só que um estudo do IPEA estima, Larissa, que se registram apenas 8,5% dos estupros havidos. Sendo assim, estima-se em 859 mil estupros em um ano. Olha a delinquência desse texto. Ô, Fábio, 70% desses estupros, Anuário Brasileiro de Segurança Pública, são praticados contra meninas de até 13 anos. Larissa, você entendeu, né? Isso aqui é dos 73 mil casos registrados. Isso. Mas é um corte importante. Se estima que é esse o número. 57% das vítimas negras. Esse dado aqui, Fábio, expõe quão miserável, vagabundo, asqueroso é o texto do sóstilis. 68% dos casos de violência acontecem dentro de casa. vamos piorar um pouco a situação. 64% praticado por alguém da família. E por isso, sóstilis, por isso, com esse seu texto lixo, você deixa de reconhecer que muitas vezes as meninas não vão a tempo ao médico porque elas não têm autonomia sobre si mesma e quando se descobre, muitas vezes, passou da 22ª semana. E você quer pena de homicídio para a pessoa responsável, nesse caso, porque nós estamos falando aqui de pessoa que nem é responsável pelas próprias escolhas ou para o médico. Onde é que foi parar seu senso de vergonha? O que é que você vê quando olha no espelho? Um homem de Deus, um homem bom? Qual foi a última caridade que você fez? Hein? Qual foi a última vez que você estendeu a mão a alguém que sofre? Deixou de ficar fazendo proselitismo político de quinta categoria no Congresso e estendeu a mão para alguém que sofre quando foi? Sóstilis. Dados do Ministério de Direitos Humanos de 2020 ainda quando a Damares estava lá. Estamos falando de coisas registradas, tá? Registraram-se, Fábio, duas crianças grávidas abaixo de dez anos. E você se lembra o movimento deles para que não houvesse aborto? Menina de nove anos outra de dez anos. Dezessete mil quinhentos e vinte e cinco meninas entre dez e quatorze anos grávidas. trezentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois entre quinze e dezenove. E muitos dos casos aqui estupro de gente que não podia se defender. tem a decência. Faça um texto com vergonha. Você consegue fazer um texto com vergonha na cara, não? Um texto com dignidade? Um texto com honradez? Seu projeto já demonstrei inconstitucional. mesmo que passe. Mas ficarão na história se for votado todos aqueles ficarão na história todos aqueles que se aliarem ao projeto dos estupradores. O nome do seu PL é projeto de lei dos estupradores. porque ele ameaça todas as mulheres do Brasil. Muito especialmente as meninas. E, claro, como tudo, ele é muito pior para as mulheres pobres. Não é? Texto indecente, texto criminoso, texto maldito. E você se expôs. Você se revelou. Se há algo de positivo nesse troço que não vai adiante, ainda que aprovado, porque ele vai ser considerado inconstitucional, é você mostrar a sua cara. É você mostrar a cara do que você representa. é você expor o projeto de poder, é você expor a luta pela captura do Estado. A sua disposição de submeter o país aos seus próprios preconceitos. A sua própria burrice. A sua própria impiedade. A sua própria crueldade. E também acho que despertou um pouco o país de um certo transe. o Brasil entregue a gente assim, nós sabemos para onde vai e não é para um lugar bom. é isso que você iza. Olha.